E aí meus nobres, beleza? Tamo de volta aqui com mais um game e mais um vídeo Então já peço o seu like aí que é muito importante e ajuda demais na divulgação, beleza? Caso vocês queiram conhecer o nosso segundo canal, onde a gente posta paródias, jogos de anime, de desenhos Tudo aí que seja paródi, tá ligado? A gente tá postando lá E a gente tá postando lá, então se inscrevam lá, estamos quase batendo 7 mil inscritos E é isso, fiquem ligados que a gente em breve vai tá postando o nosso especial, né? Eu sei que a gente sempre tá enrolando, mas dessa vez vai sair mesmo Então confere lá, ativa o sininho, beleza? E que também se inscrevam aqui no nosso canal, ativa o sininho também Vai deixando um like, como eu já disse E o link desse game aqui vai tá no comentário fixado, beleza? Então família, essa aqui é a atualização de The Seven Helms Tá na sua versão 0.19 Enfim, eu tava esperando trazer com o mod passo a passo E saiu hoje, né? Então acabei traduzindo pra vocês E já trouxe aqui em primeira mão Caso vocês queiram baixar, como eu já disse Também tá no comentário fixado Só relembrando mesmo E deixa o comentário aí, deixa a sua sugestão O que você acha desse jogo Se ele é legal ou não É muito importante mesmo, né? A sua opinião E esse jogo aqui, como eu já disse Ele é um jogo de vampiro E ele é muito legal Porque ele é bem diferente, tá ligado? Ele traz aí uma mistura Pra mim, pelo que eu percebi Me lembra Diário de Vampiros Pela história Pelo resumo ali E também, talvez Crepúsculo A família ali Lembra um cado E esse jogo É muito top, velho É um jogo 3D de vampiro Pra mim é o meu favorito O jogo de vampiro Eu tô jogando ele Em poucos Porque tem muitos jogos aí Pra me jogar E eu tô um pouco sem tempo também, né? Então o que me lembra aqui É porque o resumo desse jogo É que o nosso protagonista Ele vive por 400 anos, né? Que ele tenta manter a aparência de paz Em todo o seu reino Desde a falecida morte aí Da sua rainha E uma grande apatia Tomou seu rei, né? Coube a Atlas O príncipe dos vampiros Restaurar a ordem Então, quando ele sente um cheiro desconhecido Que não deveria estar entre o grupo de humanos Ele vai investigar E conhece Leala Leala é a humana lá Que, né? Vocês vão estar sabendo E mais pra frente do jogo Enfim Leala parece estar Escondendo algo Ao tentar disfarçar Atlas Inicia uma cadeia de eventos Que o levará às aventuras Pelos sete reinos Então, eu acho, né? Só acho que Leala Talvez Seja a reencarnação Da sua rainha Que faleceu, né? Há 400 anos Isso aí me lembrou Diário de Vampiros, sim Porque lá tem a personagem lá Que ela é Meio que reencarnação Talvez, não sei Mas eu também não sei muito Desse jogo aqui Porque eu não joguei ele Todo, né? Então Talvez só Uma opinião minha aí Não sei Se é isso Então, não sei se vocês também Devem deixar spoiler Não deixem spoiler, rapaziada Vamos estar jogando ainda E a galera aí vai estar comentando O que estão achando desse jogo É isso aí, família Um breve vídeo aqui Só pra estar, né? Comentando sobre o jogo E estar avisando aí Sobre a atualização, beleza? Em breve Vamos estar retomando aí Todas De volta aí Trazendo vídeo todos os dias Aqui no segundo canal E é isso Se você curtiu Deixa o like Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau